A Associação Comercial e Industrial de Cianorte, a ASIC, realizou no último dia 28 de dezembro a entrega dos principais prêmios da promoção Natal em Cianorte, é show! João Carlos, a entrega de prêmios hoje da ASIC, o show de prêmios, uma grande multidão acompanhando, e nós vamos acompanhar para o de bem com a vida hoje, os premiados do concurso da ASIC. Felizes da vida, as ganhadoras dos veículos zero quilômetro falaram da imensa sorte de ganhar um carro zerinho, zerinho. Ah, eu estou muito emocionada, eu fiquei muito contente, na verdade entrei em desespero, né, a hora que eu, que ele me avisou, né, que ele me falou que eu tinha ganhado, comecei a chorar, mas eu fiquei muito feliz, eu ainda estou muito feliz, eu não estou acreditando muito porque não está na minha casa, mas na hora que eu estiver, vai ser muito bem aproveitado. Olha, é até meio complicado, mas gastou quanto para ganhar esse carro? Na verdade, eu tinha feito uma compra, eu acho que tordei 300 reais, né, no mês, ganhei três cupons, e preenchi dois nomes no meu esposo e um no meu. Acreditava que poderia ganhar alguma coisa? Ah, não fazia ideia, na verdade nem aqui eu não estava no dia do sorteio, eu tinha ido para a casa da minha mãe, e quando me ligaram eu nem acreditei. Estou muito feliz, muito emocionada, porque eu acho assim, muita gente queria estar no meu lugar, né, mas a felicidade foi para mim, a sorte, né, graças a Deus, Deus me presenteou nesse Natal com esse, com esse carro, né, que é um sonho de lindo, e eu estou muito feliz por isso, e eu agradeço, né, a todos que estão felizes por mim também, porque tem muita gente que ficou feliz de eu ter, né, ganhado esse prêmio. Após a entrega dos prêmios, o presidente da CIC, Claudinei Rouco, falou do sucesso da promoção e como ela aconteceu em Cianorte. Tivemos um desfecho bacana aí da nossa campanha de Natal, no início nós ficamos um pouco apreensivos, né, dado a quantidade de prêmios, foi um desafio para nós lançar uma quantidade enorme, diversificada de prêmios, e se não houvesse adesão realmente dos associados para os associados, certamente teríamos problema, mas graças a Deus transcorreu tudo de forma tranquila, tivemos mais de 500 mil cupons confeccionados, mais os 500 mil cupons foram distribuídos no comércio, e a sociedade respondeu como a gente esperava.